Amados, graças e paz, a nossa meditação de hoje é a chegada do filho pródigo, em Lucas 15, do 22 a 24. Segue-se a leitura. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vestírio, e põe-lhe o anel na mão e alpacas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos-los, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. A Chegada do Filho Pródigo Percebemos a alegria do pai com a chegada do filho pródigo, e o pai começa a trazer de volta para o filho tudo aquilo que ele tinha perdido. O pai disse aos servos, trazei depressa o melhor vestido, e trazei também anel coloca nas mãos, alpaca nos pés, e trazei também o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramos. Amados, percebemos que o pai estava preparado para a chegada do filho. Assim, eu digo com toda certeza, o céu está preparado para a chegada da igreja, para a chegada da noiva do cordeiro. O céu não falta nada, essa é a verdade, como disse a palavra, vinde, benditos de meu pai, possui por herança o reino que está prometido desde a fundação do século. E neste momento eu não sei como você se encontra, neste momento eu não sei como você se encontra, se na igreja, fora da igreja, se nos caminhos do Senhor ou fora dos caminhos do Senhor. Eu gostaria de dizer para você, volte quanto é tempo. Ainda há tempo, a oportunidade é nossa, e eu tenho certeza que o pai te espera. Eu tenho certeza que o céu te espera, pode ser que não tenha igreja te esperando não, pode ser que não tenha pastor, não tenha ninguém nem pensando em você. Mas fique sabendo, existe alguém pensando em você, aguardando a sua volta. Eu digo a você que talvez já até congregou comigo, e por acaso, por uma falha nossa, ou seja lá de quem, você afasta dos caminhos do Senhor, volte depressa. E eu tenho certeza que as quatro bênçãos, prometidas pelo nosso pai, está te aguardando. O melhor vestido, anel, alparcas nos pés e o bezerro cevado. E eu tenho certeza que Deus te aguarde, que Deus abençoe e complete no seu coração, em nome de Jesus. Amém.